Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre Daisy Jones and the Six e a contagem regressiva pra estreia tá acabando. O lançamento tá marcado por dia 3 de março no Prime Video, então pra aumentar as expectativas e você ficar por dentro a respeito da história, dessa história sobre amor e música, eu separei algumas curiosidades sobre essa história, o livro na qual a produção é adaptado, o elenco, os personagens e os bastidores. Então se você quer saber mais sobre Daisy Jones and the Six, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série quando estrear e é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Daisy Jones and the Six foi publicada em 2019 e é escrito pela Taylor Jenkins Reid. A autora também é conhecida por outras obras de sucesso, como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce, Amores Verdadeiros, Em Outra Vida, Talvez, Depois do Sim, Para Sempre Interrompido e Cary Soto está de Volta. Afinal, qual que é a história? Daisy Jones and the Six detalha a ascensão e a queda vertiginosa de uma renomada banda de rock. A história é contada num formato de documentário em que vamos ter os depoimentos dos integrantes da banda e os envolvidos. Em 1977, a banda Daisy Jones and the Six liderava as paradas mundiais. E essa banda era liderada pelos vocalistas carismáticos da Daisy Jones e o Billy Dunn indo do anonimato pra fama. E após um show esgotado e lotado em Chicago que eles fizeram, a banda simplesmente se separou e desistiu de tudo. E agora, anos depois, os integrantes concordaram em revelar a verdade. Então aqui a gente acompanha uma história de como essa banda implodiu no auge do seu sucesso. Uma curiosidade interessante aqui é, por mais real que pareça, Daisy Jones and the Six é uma banda fictícia, tá? Mas isso não quer dizer que não tem uma certa influência aí de uma banda real pra criação dessa história. O livro, ele é vagamente baseado na história da banda Fleetwood Mac e a gravação do seu álbum de sucesso, Rumors. Fleetwood Mac é uma banda que ficou conhecida também por conta dos seus bastidores, uma vez que a vida pessoal dos integrantes desse grupo refletiu na produção das músicas e no futuro da banda. Então é interessante acompanhar essa história, né? Isso se aconteceu principalmente no desenrolar da gravação do álbum Rumors, em 1977, uma vez que a vida pessoal dos integrantes da banda acabou refletindo aí no desenvolvimento desse álbum. Então depois deem uma pesquisada aí porque é muito interessante. Em Daisy Jones e the Six a gente vê a mesma coisa aqui, como a vida pessoal de cada integrante do grupo influenciou na criação das músicas e no desenvolvimento do disco Aurora, levando a banda ao sucesso. E uma outra curiosidade é que as roupas usadas pelos personagens da Daisy Jones e o Billy Dunn na série foi influência daqui pelas roupas que os vocalistas do Fleetwood Mac, a Lindsay Buckingham e o Steve Nicks também usavam. Em seu clube de leitura, a atriz e produtora Reese Witherspoon, ela leu esse livro, Daisy Jones and the Six, e ela se apaixonou pela história instantaneamente, tanto que a própria atriz falou que ela devorou o livro no único dia e se apaixonou loucamente pela Daisy Jones e pela banda. E por conta disso, a Reese adquiriu os direitos desse livro para adaptar para a tela pelo Amazon Prime Video por meio da sua produtora, a Hello Sunshine, que também é responsável pela produção das séries Big Little Lies e Pequenos Incêndios por Toda Parte. E assim nasce a adaptação Daisy Jones and the Six, que vai chegar no dia 3 de março pelo Prime Video com episódios semanais. A Reese Witherspoon e a Laurie Neustadder são as produtoras executivas ao lado do Brad Mendelsohn. A série é criada pelo Scott Neustadder e o Michael Webb, enquanto a Taylor Jenkins Ridge também está na produção. O Scott e o Will Graham são os showrunners da série e também produtores executivos. A série vai ter 10 episódios e todos os episódios recebem títulos de músicas dos anos 60 e 70. O próprio showrunner Will Graham tweetou dizendo que esses títulos existem na vida real. O estúdio Atlantic Records já liberou duas músicas marcantes de Daisy Jones and the Six, Regret Me e Look At Us Now, também conhecida por Honeycomb. No total serão 24 faixas que vão compor a trilha sonora dessa produção, que foi feita pelo próprio elenco. Então o elenco canta e toca aqui e as músicas originais vão ser disponibilizadas juntamente com o lançamento da série. Agora vamos falar sobre o elenco e os personagens? Segundo o ator Sam Claflin, em entrevista ao site A.T. em setembro de 2020, ele disse que o elenco se conheceu virtualmente durante a pandemia do Covid. Vamos começar pela maior, a Daisy Jones, que é interpretada pela atriz Riley Kilf e segundo a Taylor Jenkins Reid, na entrevista que ela deu ao podcast da Ellen Pompeo, a nossa eterna Merit Grey de Grey's Anatomy, ela disse que a Riley preencheu essa vaga quase que imediatamente. E a atriz, em entrevista à revista Elle, disse que leu o livro em 2021 e disse que a história ia trazer alegria e felicidade para as pessoas, tirando ela um pouco da realidade por alguns minutos. E se você não sabe quem é a Riley Kilf, ela é nada mais e nada menos que a neta do Elvis Presley, o rei do rock, gente. O talento e a música correm na veia dessa garota. Ela é filha da Lisa Marie Presley com o Dennis Kilf. E se você quiser conhecer outros trabalhos da atriz, você pode encontrá-la nos filmes Mad Max, Estrada da Fúria, O Chalé, O Diabo de Cada Dia, O Mistério de Silver Lake, entre outros. E uma outra curiosidade é que enquanto ela fez o teste para o papel da Daisy, a Riley cantou uma canção da banda Fleetwood Mac. Além disso, para interpretar a Daisy, ela disse que se influenciou na sua mãe. O ator Sam Cleflin já é super conhecido no cinema e aqui na série ele interpreta o Billy Dunn, que é o líder e vocalista da banda The Dunn Brothers, que mais tarde viria a se chamar The Six. E, gente, essa não é a primeira vez que o Sam faz uma adaptação literária. Muito pelo contrário, ele é o reizinho das adaptações literárias. Ele já fez simplesmente Jogos Vorazes em Chamas, Como Eu Era Antes de Você, Simplesmente Acontece, Vidas à Deriva, o primeiro filme é Nola Holmes, entre outros. A autora do livro também contou que foi um pouco mais difícil escalar um ator para o papel do Billy até que o Sam Cleflin ficou disponível, então a produção foi logo atrás dele. E também para o papel do Billy, o ator fez treinamento vocal e aprendeu a tocar violão para poder melhorar o seu alcance musical. A atriz Suki Waterhouse interpreta a Karen Circle, que é a tecladista da banda The Six. E a atriz também já fez outros filmes, como Simplesmente Acontece, junto com Sam Cleflin. Ela fez o segundo filme da saga Divergente e Insurgente, Orgulho, Preconceitos e Zumbis, A Galeria dos Corações Partidos, entre outros. Mas talvez você conheça a Suki de outro jeito, porque ela é namorada do ator Robert Pattinson. E para interpretar a Karen, a Suki aprendeu a tocar piano. A Camilla Morrone interpreta aqui na série a Camilla Dunn, que é a esposa do Billy, a maior apoiadora do marido e da banda. A atriz já fez o filme Desejo de Matar, de 2018, e também ela é conhecida por ter namorado o Leonardo DiCaprio. No elenco também estão o ator Will Harrison, que interpreta o Graham, que é o irmão mais novo do Billy e o guitarrista da banda. Ele já participou da série Madam Secretary. Também tem o ator Sebastian Shekhan, que interpreta o Warren, o baterista da banda. E ele também já participou de outras produções, como a série Pose e o filme Emergency. Tem também o ator Josh Whitehouse, que interpreta o Ed, que é o baixista da banda. E se você já assistiu aquele filme natalino com a Vanessa Hudgens, Um Passado de Presente, ele é o protagonista também. A atriz Nabiabi interpreta a cantora Simone Jackson e a melhor amiga da Daisy Jones. E pra quem não sabe, a atriz é brasilo-jamaicana. E ela mesma respondeu lá nos stories dela que ela nasceu, ela é nascida de Salvador, na Bahia, em frente à Praia do Piatã. Então temos Brasil aqui sendo representado na série, gente. Eu amei. A atriz também participou do primeiro filme Pantera Negra, fazendo o par romântico do vilão Killmonger, interpretado pelo Michael B. Jordan. O ator Tom Wright interpreta o Ted Price, que é o produtor que descobre e une a Daisy Jones e a banda The Six. E o ator tem um currículo vasto aqui, ele já participou de várias produções, como Seinfeld, Um Crime na Casa Branca, Uma Turma do Barulho, Station 19, entre outros. Depois dá uma pesquisada ali, porque o que não falta no currículo dele são filmes e séries. E o ator Timothy Oliphant interpreta o Rod Reiss, que é o produtor que acompanha a banda Natura ao redor do país. Talvez você também já conheça ele por conta da série Santa Clarita Diet, da Netflix, que ele era o protagonista. Ele também fez a série Just Fired e participou de vários filmes, como Pânico 2, Era Uma Vez em Hollywood, entre outros. Também dá uma pesquisada aí, porque o que não falta no currículo dele são produções. A atriz Mirim, Naya Kodé, interpreta a pequena Júlia, que é filha da Camila e do Billy. Também temos o Jack Romano, que interpreta o Chuck, que é um dos integrantes da banda no início de carreira. E por fim, temos o Nick Pupo, que interpreta o Jonah Berg, que é o jornalista da Rolling Stone, que escreve aquela grande matéria sobre a banda Daisy Jones e The Six. As gravações da série terminaram lá em maio de 2022, e a autora do livro está super animada e apaixonada pela produção. Em entrevista ao podcast da Ellen Pupo, a Taylor Jenkins Reid disse que essa adaptação aqui deixou ela ainda mais orgulhosa do livro que escreveu. Então é isso, gente. Essas aqui foram algumas curiosidades sobre Daisy Jones e The Six, para você ficar por dentro da história da adaptação, que vai chegar no dia 3 de março no Prime Video. E se eu fosse vocês, ficava de olho nessa série, gente. Essa série promete. Ainda mais se você gosta de séries de banda de rock, amor e música. Olha, tem tudo para ser uma delícia, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!